Olá pessoal, a gente fala agora sobre as bactérias de interesse médico. Nós vimos nas nossas aulas anteriores as provas de identificação bacteriana voltadas para a identificação de cocos gram-positivos e de bactérias gram-negativas. A gente acabou não falando de todas as bactérias, até porque são muitas, mas nós vimos as principais bactérias que estão relacionadas a infecções que são mais frequentes na população e vimos como é o caminho de identificação até que a gente chegue ao menor nível taxonômico possível. Lembrando que a prioridade é chegar à identificação de espécie, nem sempre isso é possível, muitas vezes o diagnóstico final vem em forma de gênero, mas que já dá uma boa ajuda na hora da gente ter principalmente um tratamento e descobrir que infecção aquele paciente tem. Mas principalmente o caminho de identificação através tanto da forma como a coleta é realizada, como a bacterioscopia é feita, se exige coloração de gram, em outros casos de bactérias específicas, como é o caso do bacilo de Koch e bacilo de Hansen, que vão exigir outra coloração, que é a zionelsen. Vimos também que a semeadura é de extrema importância, o meio que a gente vai utilizar para cultivo é extremamente importante, existem algumas bactérias que vão crescer em determinados meios de cultura e em outros não. Então essa escolha do meio de cultura, o procedimento de semeadura, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora do diagnóstico. Mas que de fato o que faz a gente bater o martelo e fechar o diagnóstico são as provas de identificação bioquímicas, através de diversas provas como teste da catalase, teste da oxidase, semeaduras em meios de cultura e caldos específicos, algumas provas específicas para determinados grupos, como é o teste da CAMP, como é por exemplo a prova do satelitismo, então diversas coisas que a gente comentou ao longo das nossas duas últimas aulas falando sobre as provas de identificação. Nesse vídeo de agora, a gente vai falar sobre as bactérias, e aí sim diretamente sobre as bactérias, que estão relacionadas a infecções, ou o que a gente vai chamar de bactérias de interesse médico, de interesse clínico. Essa é uma aula que faz a gente relembrar um pouquinho o conteúdo de introdução à microbiologia, quando a gente falou das bacterioses, então aqui a gente traz novamente essas bactérias, e falando um pouquinho sobre as doenças que elas causam, mas agora com a questão da parte diagnóstica também. Então juntamos as duas coisas, vamos falar sobre a forma da bactéria, características dessa bactéria, formas de identificação, quais são os tipos de teste que vão ser utilizados ali para o diagnóstico, a doença que elas causam, e quais são as características de invasão ali no organismo. Antes da gente começar a entrar propriamente dito nessa aula de hoje, a gente já viu duas bactérias de interesse médico em aulas anteriores, está disponível nos vídeos que falam, no vídeo que fala sobre coloração de Zio Nelson, que é justamente o Mycobacterium tuberculosis, que é o bacilo de Koch, e o Mycobacterium lepre, que é o bacilo de Hansen. O bacilo de Koch e o bacilo de Hansen, a gente já comentou sobre as infecções, tanto da tuberculose quanto da Hanseníase, no caso da tuberculose, a gente passa a ter um meio de cultura específico para o crescimento do bacilo de Koch, que é o meio LJ, e a baciloscopia ali sendo feita pela técnica de Zio Nelson. No caso do bacilo de Hansen, a gente não tem cultivo em laboratório, então fica a baciloscopia ali, com a coloração de Zio Nelson, sendo utilizada no diagnóstico. Lembrando que o diagnóstico, no caso da Hanseníase, ele tem a parte clínica, a avaliação ali do médico, junto com o resultado da baciloscopia, que é o exame laboratorial, para confirmar ou não a Hanseníase, e também para avaliar a evolução do quadro. No caso do diagnóstico de tuberculose, a gente também falou sobre o exame de PPD, que é a tuberculina, nesse caso não tem uma identificação da bactéria, eu não uso a bactéria em momento algum, mas sim vejo, eu vou avaliar se existe uma reação ali, indicando um provável quadro de tuberculose ou não. E isso está nos nossos vídeos anteriores. Para a gente começar, normalmente, quando se tem um processo infeccioso, normalmente existe um costume de chamar as doenças causadas por bactéria de infecções. Só que vale lembrar que o termo infecção, ele serve para bacterioses, serve para doenças virais, serve para fungos, então infecção não é um termo específico para bactérias. Bacterioses, sim. Bacterioses são as infecções causadas por bactérias. E normalmente, quando você tem uma bacteriose, é muito comum, você ir até mesmo a um serviço de emergência, ou um hospital, ou enfim, algo do tipo, e você ser diagnosticado como, ah, você tem uma infecção de garganta, só para a gente lembrar, a garganta não é um órgão, você tem lá uma faringite. Tá, vamos tratar a infecção, e aí o médico observou, passou ali o antibiótico, e muitas vezes você não faz ideia de quem seja o micro-organismo que está ali. Eu usei o termo, usei o exemplo da faringite só para citar, mas, por exemplo, uma infecção urinária. Existem diversos agentes causadores de infecção urinária, então não basta só eu identificar a infecção urinária, é importante que eu saiba também quem é que está ali, até para poder tratar essa infecção, sanar esse problema da melhor forma possível. Então, existe uma ideia muito antiga, e que ainda assim é utilizada até os dias de hoje, que é tratar essa infecção por blocos, pelo local onde ela ocorre. Mas nem sempre isso é eficiente, por quê? Você pode ter vários grupos de bactérias diferentes que causam o mesmo tipo de problema, tá? Então, uma situação, a uma meningite, por exemplo, uma meningite, além de poder ser do tipo viral, causada ali por vírus, e do tipo bacteriana, mas pegando somente o caso da meningite bacteriana, eu posso ter mais de um tipo de bactéria que causa a meningite bacteriana. Então, o tratamento pode ser diferenciado, então é importante que a gente desassocie essa questão, eu não tenho um grau de especificidade grande, entre a bactéria causadora e a infecção que ela causa, não é sempre que isso vai acontecer, tá? Então, eu posso sim ter mais de um tipo de bactéria, provocando o mesmo quadro sintomático, ou seja, o mesmo processo infeccioso, no organismo. Então, aqui, essa imagem, ela resume bem isso que eu acabei de falar. Por exemplo, as bactérias patogênicas, né, são as bactérias causadoras de infecção, lembrando que existe um grupo de bactérias que são oportunistas, né, o que é um organismo oportunista? É aquele que se aproveita que o organismo já está debilitado, né, que o organismo humano esteja debilitado e aí ele vai lá e faz a infecção. Em vias normais, provavelmente não faria, né, mas como existe uma baixa imunidade, aí sim, esse organismo literalmente vai fazer a festa ali no corpo, se reproduzindo, se multiplicando, aumentando a quantidade de células e aí tornando o processo infeccioso mais sério, né, e muitas vezes mais difícil de tratar, já que o organismo também já está debilitado. Então aqui, por exemplo, a gente tem, ó, meningite. Temos como bactérias causadoras da meningite, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Hemophilus influenzae, Streptococcus agalacti, Listeria monocitogenes. Então, só aqui, a gente tem cinco exemplos de bactérias que podem provocar infecção nas meninges, que é o quadro que a gente conhece como meningite. Então, eu preciso saber quem é que está ali, eu preciso observar essa bactéria, eu preciso avaliar quem é que está causando a infecção no local para tratar essa infecção o mais rápido possível, mas também o mais correto possível, para que eu garanta mesmo a eliminação daquele organismo invasor nesse local, tá? A Neisseria meningitidis é o que a gente conhece como meningococo, e daí o nome meningite meningocócica, tá? Mas, nem toda meningite é causada por esse organismo, a gente tem aí os outros. Otite, normalmente causada por Streptococcus pneumoniae, infecção ocular, né? Infecções oculares. Então, tem gente que fala assim, ah, conjuntivite. Conjuntivite é um processo da conjuntiva, não necessariamente a infecção ocular vai estar sempre nessa região, mas, considerando infecções oculares, Staphylococcus aureus, Neisseria gonorreia e Clamidia tracomatis. Neisseria gonorreia é o gonococo, e Clamidia também é uma bactéria associada ali a uma infecção sexualmente transmissível, tá? Sinusite, Streptococcus pneumoniae e Hemophilus influenzae. Faringite, com a gente também tendo alguns grupos de bactérias podendo ser responsáveis, tá? Mas, normalmente, Streptococcus piogenes, Hemophilus influenzae. Gastrite, muito associada à presença de Helicobacter pylori, que é a famosa H. pylori, ou genericamente conhecida como a bactéria do estômago. A gente vai falar um pouquinho dela também nesse vídeo. Infecção pulmonar, quadro que conhecemos, né, vulgarmente como pneumonia, e a gente tem ali Streptococcus pneumoniae, Hemophilus influenzae e até mesmo Staphylococcus aureus. Porém, podendo encontrar Micoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae, Legionella pneumófila, e no caso da tuberculose, Micobacterium tuberculosis, né, que é o bacilo de Koch, tá? Então, como agentes de pneumonia, os mais comuns são esses três primeiros, Streptococcus hemophilus e Staphylococcus aureus. Porém, podendo ser, encontrar outro organismo ali. E isso aqui eu tô falando em relação aos quadros bacterianos, tá? Lembrando que também os pulmões podem ser acometidos aí por infecções fúngicas, por infecções virais também. Infecções de pele, principalmente relacionadas a Staphylococcus aureus, Streptococcus piogenes, Pseudomonas eruginosa. Infecção urinária, Escherichia coli, outros representantes da família Interobacteriacea, e a gente comentou bastante sobre essa família na aula de identificação de grãos negativos, Staphylococcus saprofíticos e Pseudomonas eruginosa. Causadoras de quadro, infecções entéricas, né, como, por exemplo, ocorrência de diarreia, Campylobacter jejuni, Salmonella, Xigella, Clostridium, Staphylococcus aureus, Escherichia coli. Então, vocês percebam que, às vezes, o quadro infeccioso, ele pode ser tanto causado por um grão positivo, quanto por um grão negativo, tá? E, por último, DST. Só pra gente lembrar, DST mudou o termo, né, mudou a terminologia. A gente não chama mais de doenças sexualmente transmissíveis, mas sim de infecções sexualmente transmissíveis. justamente pelo fato de doença, né, caracterizar algo que seja aparente. E nem sempre uma infecção sexualmente transmissível é sintomática. Existem pessoas que são portadoras da bactéria, nesse caso, já que a gente tá falando de infecções bacterianas, mas vale lembrar também que temos outras infecções sexualmente transmissíveis de origem viral, né, como é, por exemplo, o HIV, o vírus HIV, né, causador da AIDS, e nem sempre o pessoal manifesta esses sintomas. Então, o termo infecção sexualmente transmissível ficou mais adequado, né, pra tirar aquela ideia de que só teria um grande problema quem manifesta o sintoma. E não é. O grande problema, além da manifestação dos sintomas, tá no fato da transmissão, né, dessa infecção pra outras pessoas. Inclusive, a chamada transmissão vertical, que é da mãe para o bebê. É... No caso das DSTs, a gente tem Clamidia, Neisseria gonorreia, Treponema pálido, né, a Clamidia é uma bactéria que tem sido bastante encontrada com frequência, né, é uma infecção sexualmente transmissível que voltou, né, a ter uma grande quantidade de quadros. Neisseria gonorreia, que é o gonococo, tá, Treponema pálido, que é a causadora da sífilis, e outras, é... Também de grande importância clínica, como a ureplasma, e hemófilos do creio. A gente vai falar primeiro do grupo dos estafilococos, né, então, de uma maneira geral, resumindo a característica dos estafilococos, são cocos grã-positivos, né, se coram em roxo pela coloração de grã. Estafilo, né, tem aquele formato de caixinho de uva. Em geral, né, como característica do grupo, são catalase positivas, então, no teste da catalase, eles se apresentam, é... ali, desprendendo o peróxido de hidrogênio, né, então, positivando o teste. São inibidos pela presença de corantes do tipo azul de metileno e violeta de genciano. Crescem em meio, né, meios de cultura, como H-simples, H-sangue, H-chapman. Então, lembrando que o H-sangue é o mesmo H-manitol salgado e ele é um meio seletivo de estafilococos, usado, inclusive, nas questões de provas de identificação bioquímica. São bactérias imóveis, né, e não fazem esporos. São anaeróbios facultativos. São micro-organismos ubicos, né, ubico significa dizer que eles são amplamente distribuídos pela natureza. A gente pode encontrar em diversos tipos de ambientes, né, ou com exigentes nutricionalmente, né, então isso faz com que eles tenham fácil cultivo e acaba sendo bom para o diagnóstico. São resistentes à penicilina, meticilina e vancomicina. Aqui a gente tem o estafilococos aureus, né, ele é um coco gram-positivo, catalase positivo, que é a característica geral do grupo. São coagulase positivos, DNAs positivos e fermenta o manitol. Então, se eu semear o estafilococos aureus no agachapema, eu percebo a viragem de cor do meio de cultura indicando a fermentação do manitol. Eles crescem no agachimples, no agachangue e no agachapema. São causadores de infecções humanas, né, de origem comunitária e hospitalar. Os termos comunitário e hospitalar, eles são utilizados ali para identificar, fazer um critério de separação, né, por exemplo, se a infecção foi adquirida no hospital, e aí sim a infecção hospitalar, ou se ela foi detectada, mesmo no caso dos pacientes internados, logo, nas primeiras 48 horas, né, até a internação, após a internação, desculpa, e assim ela é classificada como infecção comunitária. Então, recapitulando, se eu detecto a infecção, as primeiras 48 horas de admissão do paciente no hospital, desde que essa infecção não tenha sido de uma passagem anterior, né, desse paciente por esse hospital, eu enquadro como uma infecção comunitária, ou seja, o paciente já chegou ali portando essa infecção, com essa infecção, um processo de desenvolvimento. ou se ele já chegou no hospital, já com as características infecciosas, então foi adquirida fora do hospital. Se o paciente está no hospital, não tinha histórico algum de infecção, e começou a apresentar esse quadro, aí eu considero como uma infecção hospitalar, tá? Então, a gente tem presença de estafilococcus aureus nas infecções humanas, tanto de origem comunitária, quanto de origem hospitalar. A frequência é de cerca de 30% a 40% da população como portadora de estafilococcus aureus, tá? Então, é uma bactéria que costuma estar presente, até pela grande distribuição, porém, né, em muitas situações, acaba aí causando processos infecciosos. causam diferentes doenças supurativas, como furúnculo, impetigo, ostomielite, abscessos de tecido, pneumonia, meningite, artrite curulenta. Então, ela está muito relacionada à pele, porém, não restrita a esse sítio, tá? Então, a gente pode encontrar ali causando, e mesmo na pele, causando diversos, é, diversos quadros sintomáticos diferentes. Algumas amostras de estafilococcus aureus produzem uma enterotoxina que provoca um quadro agudo de intoxicação alimentar. Então, não serve para todos, mas algumas das cepas, né, algumas das variantes são capazes de produzir essa enterotoxina. Bom, aqui a gente tem a característica, cocos, em formato arredondado, gram-positivos. E aqui, é, a presença, né, do crescimento dos estafilococcus aureus no agar-sangue. Nesse caso, sangue de carneira, então, incubado ali a 37 graus. Aqui a gente verifica como é que se observa o crescimento. Aqui a gente está observando, né, o estafilococcus resistente à meticilina. E aqui, a hemólise, né, do tipo beta provocada ali pelo crescimento desse organismo. Estafilococcus saprofíticos também são cocos gram-positivos, também catalase positivos, crescem em agar-simples e agar-sangue. A diferença de crescimento dele para o agar, para o estafilococcus aureus é bem nítida, né, aqui a gente não observa a hemólise, tá? Pode estar associado ali a quadros de infecção urinária, né, ele possui moléculas de adesão para a uretra e está presente na flora normal de vagina, né, ou seja, ele é encontrado na microbiota da região genital, porém, podendo causar infecções urinárias, né, principalmente aí em mulheres. estafilococcus epidermidis está presente em 100% das pessoas na pele, membrana e mucosas, né, o indivíduo fica doente somente em condições especiais, como pessoas que são imunodeficientes, imunodeprimidas, imunossuprimidas, tá? Estão associadas a quadros de lesão cardíaca, com a instalação dos receptores, né, para a matriz extracelular, causando quadros ali de endocardite, né, então você tem a bactéria se adaptando a receptores da própria matriz extracelular desta região cardíaca, isso faz com que o quadro se torne um pouco mais grave, né, não é fulminante, não é um quadro de infecção onde você tem a morte imediata, né, mas é um quadro lento e progressivo. Há sinais clínicos inexpressivos, sendo assim de difícil diagnóstico, e muitas vezes se torna letal. Então é muito difícil, né, nesses quadros de endocardite subaguda, que a pessoa manifeste algum sintoma severo que a faça procurar o diagnóstico e acabe encontrando essa infecção, né, normalmente quando se detecta o quadro já está bem avançado e aí fica difícil a resolução do problema. Esse tipo de estafilococos tem uma correlação muito grande com o plástico, ele possui receptores para plástico e faz com que ele consiga se instalar em próteses, tá, então isso faz com que ele também esteja relacionado a essa ocorrência. Então, é um estafilococco que pertence a uma flora normal de pele e mucosas, tá, não costumam produzir toxinas, né, não tem produção de toxinas. Então, ele, ele é um tipo de bactéria, ou ela é um tipo de bactéria, né, com essa questão de adesão em próteses do tipo válvulas cardíacas, articulares, catéter intravenoso, catéter peritonial, então é uma bactéria que tem uma uma correlação muito grande por se instalar com facilidade nesses locais. É um agente também de bacteremia de origem hospitalar, tá, então, é, apesar de ser uma bactéria comum na pele, né, uma bactéria de flora normal de pele e mucosas, nessas situações, né, principalmente pacientes ali no hospital ou processos de instalação de próteses, é uma bactéria que está muito associada a esses quadros infecciosos. Então, resumindo, né, os três aí estafilococos que a gente comentou, estafilococos áureos, gram positivo, catalase positivo, coagulase positivo, DNAse positivo, fermento, amanitol, cresce nos meios H simples, sangue e chaco, produz enterotoxinas em algumas cepas, né, e como manifestações clínicas, a gente encontra furúnculo, impetigo, amelite, abscessos, pneumonia, meningite e artrite purulenta. O saprofíticos é gram positivo, catalase positivo, porém, coagulase, DNAse negativo, não fermento, manitol, né, então se eu colocar no H chaco, eu não vou ver alteração de coloração do meio, cresce no H simples e no H sangue e ele é encontrado na flora normal de vagina, porém, podendo ali, em casos de desequilíbrio, dessa região causar infecções principalmente no trato urinário. Estafilococcus epidermidis, gram positivo, catalase positivo, coagulase e DNAse negativo também, não fermento, manitol, cresce no H simples, no H sangue e está muito associado a lesões cardíacas, tá, apesar de ser uma bactéria de flora, de microbiota, melhor dizendo, da pele, é uma bactéria que está associada ali, processos de infecções cardíacas e associada também a processos de instalação de próteses, tá. E aí partimos para outro grupo dentro dos cocos gram positivos que são os estreptococcus. Os estreptococcus, né, eles também têm um formato arredondado, porém, a forma, o arranjo deles é em forma de cadeia linear, né, aquela fila indiana como se fosse um polar de pérolas. são catalase negativos, né, e fazem esses agrupamentos em cadeia. Normalmente, os estreptococcus fazem parte da microbiota normal, né, sendo encontrados principalmente ali na região da orofaringe, mas, apesar disso, muitos deles são responsáveis por uma variedade de manifestações clínicas, ou seja, podem ser encontrados ali na região, principalmente na região de orofaringe, mas podem também estar associados a quadro infecciosos também nessas regiões, sendo considerados importantes agentes infecciosos, tanto para o homem quanto para os animais. Então, a gente pode encontrar algumas infecções também em animais, aí entra em questão a análises clínicas para o campo de veterinária, né, também podendo encontrar estreptococcus presentes em animais. A maioria necessita de meios enriquecidos, geralmente pela adição de sangue para o crescimento. Então, um bom meio para usar, não é que seja um meio seletivo, porque o H-sangue não é, mas ele é um meio que vai conter ali os nutrientes das células sanguíneas que são bons para o crescimento de estreptococcus, tá? Então, recapitulando, né, e reafirmando o que eu acabei de falar. Eles crescem muito bem em agar sangue, por conta da quantidade de nutrientes que as hemácias vão fornecer. Porém, o H-sangue não é um meio seletivo, muito menos meio seletivo de estreptococcus. O H-sangue é um meio que vai crescer quase tudo que a gente colocar nele, tá? As colônias de estreptococcus isoladas em H-sangue são puntiformes, ou seja, elas formam ali uma pontinha, né, com menos de um milímetro de diâmetro, então, são colônias bem pequenas, transparentes à luz transmitida e peroladas à luz refletida. Esse é o estreptococcus piógenes, que tem muita associação com infecções de pele, tá? Mas também pode ser encontrada em casos de faringite estreptocococca, erisipela, um petigo, piodermite, faceite necrosante, febre reumática, glomerulonefrite, inclusive, a questão do estreptococcus piógenes, né, existe um exame específico dentro da imunologia, que é o teste de ASO, né, que detecta justamente a estrepto... Na verdade, ele faz parte da detecção da estreptolisina O, então, ASO vem de anti-estreptolisina O, que é uma... uma toxina produzida ali pelo estreptococcus piógenes e por isso identificada a partir desse teste, tá? Então, o diagnóstico ali da presença do estreptococcus piógenes, ele pode ser feito tanto pelo setor de microbiologia ou encontrado ali por uma reação no setor de imunologia. O fator de virulência dessa bactéria são as fímbrias de adesão, isso faz com que elas se fixem nos locais para que causem infecção e faz com que seja mais difícil a retirada, então ela tem uma boa aderência, né? São produtoras de hemolisinas, são produtoras de leucocidinas, tá? DNAs positivos, são beta-hemolíticos e crescem muito bem em meio a garçangue como a gente já comentou. Então, aqui a gente tem a hemólise, né? Do tipo beta, a hemólise completa, tá? Aqui a prova de aglutinação no látex, que foi o teste de ASO, que eu acabei de falar para vocês. Então, dentro do setor de imunologia, quando se faz o teste ASO, ou também chamado de ASLO, né? ASO, ASLO, a reação positiva de aglutinação em látex detecta a infecção de estreptococcus piógenes. Existem alguns autores, né? Ou até mesmo alguns especialistas que vão chamar de estreptococcus piogênis. Tanto faz, é só uma questão mesmo de forma de falar, forma diferente de falar. Estreptococcus do grupo Agalacti, são gram-positivos, catalase negativos, crescem muito bem em agar-sangue e são chamados genericamente estreptococcus do grupo B. Fazem parte do trato genital de algumas mulheres ou são encontrados no trato genital de algumas mulheres, porém, essa é uma bactéria que está muito associada à chamada febre puerperal. Infecções em recém-nascidos, tá? São infecções ali que podem ser adquiridas no útero, tá? E principalmente pelo contato do bebê com o canal de passagem, o canal vaginal, no parto normal. Então, esse é um teste que você pode fazer na reta final da gestação, no caso das mulheres, você pode fazer na reta final da gestação e verificar a presença dessa bactéria. Caso ela esteja presente, faz-se ali o tratamento com antibióticos para que você não tenha maiores problemas. Volto a falar, para a mãe, para a gestante, não é uma bactéria que vai causar grandes problemas, porém, o grande problema está no bebê, principalmente se a gente for considerar o parto normal. Então, no caso de infecções do recém-nascido, pode evoluir para quadros de septicemia e meningite ou pode se manifestar na forma de infecção tardia depois que o recém-nascido sai do hospital. Característica interessante do estreptococcus do grupo B é que ele pode ser detectado pelo teste CAMP. Então, é aquele teste onde a gente usa uma placa de agarçangue, faz a semeadura de uma estria de estafilococcus aureus e vem fazendo a semeadura do eventual, do possível estreptococcus agalacta ou da colônia que você quer avaliar se é ou não e coloca para incubar. Se você perceber uma hemólise em forma de seta, em forma de lança, é um teste CAMP positivo. Então, essa aqui, como a gente está vendo nessa imagem, é uma característica dos estreptococcus do grupo B. Estreptococcus pneumonia é um estreptococcus gram-positivo, catalase negativo, cresce muito bem em agarçangue. Ele tem característica positiva para o teste da optoquina e para o teste da bilissolubilidade. Possui cápsulas polissacarídicas que podem ter 85 tipos antigenicamente distintos. Então, esse é um grande fator de virulência da estreptococcus pneumonia. Essa diferença de composição, cepas diferenciadas da mesma espécie de bactéria. Então, a diferença pode estar nessa cápsula, no fator de virulência dessa cápsula, sendo um pouco mais difícil de realizar o tratamento em alguns casos para infecção por essa bactéria. Então, aqui na imagem a gente observa que o estreptococcus pneumonia é alfa-hemolítico, então é uma hemólise parcial, ele não consegue lisar completamente as hemácias do agarçangue. Ele é sensível ao optoquina, então aqui o disco de optoquina e as bactérias crescendo de forma afastada, o halo é de 14 milímetros ali ou mais, tá? Positivando o teste. E são bactérias que estão associadas a quadros como pneumonia, quadros de bacteremia, quadros de meningite e até mesmo de otite e sinusite. Então, percebam aí a quantidade de diferentes sítios que essa bactéria pode estar associada. Streptococcus viridans é gram positivo, catalase negativo, tá? Negativo em relação ao teste da bilissolubilidade, tá? e resistente a optoquina. Então, é uma bactéria que não morre com a ação da optoquina. É uma bactéria que faz parte da flora normal de orofaringe, porém, pode estar associada a casos de caridentária e endocardite. Podem estar presentes também de forma natural no trato geniturinário, e também podem ser causadoras de infecções nessa região. Além disso, é comum também a gente encontrar a ocorrência de streptococcus viridans em abscessos, tá? E essa questão aí da gente falar sobre a endocardite, endocardite tem sido um quadro bastante comum de uns anos para cá, né? muitas vezes também é associado a essa correlação de cárie dentária com infecções cardíacas, então é um quadro sério, muitas pessoas às vezes não dão a devida atenção à higiene bucal, achando que os problemas vão ser só na região bucal, como se fosse só um problema estético, né? De cair um dente ou de, de repente, o dente ser lesionado, né? Ou corroído, melhor dizendo, pela ação bacteriana e não é. À medida que essas bactérias causam infecções, elas podem causar problemas mais sérios, inclusive no coração. Aqui a gente tem o Enterococcus, né? O gênero Enterococcus com as suas bactérias compondo esse gênero, gram-positivos, catalase negativos, são alfa-hemolíticos em agar-sangue, crescem bem no agar-chapman e também no agar-hembi, tá? É uma das características de diferenciação de Enterococcus é o crescimento a 56 graus, Então, ele consegue crescer tanto em uma, uma quantidade de sal maior, né? No meio, já que ele cresce muito bem no agar-chapman, como também é um crescimento a uma temperatura mais elevada que os demais. São resistentes à penicilina, fazem parte da flora normal de intestinos, porém, né? Em algumas desordens causam ali infecções urinárias, infecções biliares, infecções intra-abdominais, também associados a infecções pélvicas e também cardiovasculares, tá? Lembrando que os Enterococcus até pouco tempo atrás eram classificados como Streptococcus fecales, tá? Então, o Enterococcus é uma variação mais nova. O grupo dos não Enterococcus representado principalmente por Streptococcus bovis, tá? Não são eliminados por ação de penicilina, também estão associados a quadros de endocardite e nesse caso especificamente, né? Especialmente em pacientes que já apresentam carcinoma de cólon. Então, é uma associação muito marcante carcinoma de cólon com a infecção por Streptococcus bovis. E aqui um quadro resumo, né? Disso que a gente acabou de ver agora desses principais tipos. Então, Streptococcus piógenes, grão positivo, catalase negativo, hemólise do tipo beta negativo no teste da bilissolubilidade e no teste de CAMP, PIR positivo, né? Ou PYR positivo, hidrólise da escurina, não cresce, não, melhor dizendo, não hidrolisam a escurina, não crescem a 56 graus, são positivos no teste da bacitracina, lembrando que positividade é quando você tem um organismo sensível, então ele é sensível a bacitracina, negativo para optoquina, crescem muito bem em agar sangue, podem ser encontradas substâncias como hemolizina, leucocidinas, além das estruturas de fímbria de adesão, muito associado a infecções de região da pele. Os Streptococcus H-Lacte, grão positivos, catalase negativo, beta ou gamma hemolíticos, bilissolubilidade negativos, positivos positivos para o teste de campo, então o teste de campo utilizado para diagnóstico desse grupo, peito LR negativo, não hidrolisam a escurina, não crescem a 56 graus, são negativos tanto para bacitracina quanto para optoquina, crescem muito bem em agar sangue, associado ali a quadros de febre puerperal e infecções do recém-nascido. Streptococcus Pneumone, grão positivos, catalase negativos, hemólise do tipo alfa, são positivos no teste da bilissolubilidade, então faz ali a diferenciação desse grupo para os demais, são negativos para todos esses testes, CAMP, PYR, hidrólise da escurina, crescimento a 56 graus e bacitracina, porém são positivos para optoquina, então optoquina também servindo para diferenciar esse grupo dos demais. crescem em agar sangue, apresentam cápsulas polissacaríticas, lembrando que existem mais de 85 tipos diferentes de cápsula, isso aumenta a virulência dessa bactéria e se encontram ali em quadros de pneumonia, bacteremia, otite, meningite, infecções diversas. Enterococcus, grão positivos, catalase negativos, hemólise do tipo alfa, negativo para a bilissolubilidade CAMP, positivo para PYR, hidrólise da escurina, crescimento a 56 graus, negativo por os dois antibióticos testados, tanto bacitracina quanto optoquina, crescem no meio sangue, no agar chapman, tá, e EMB, infecções urinárias, biliares, intraabdominais, pélvicas e cardiovasculares. estreptococcus, estreptococcus do grupo viridans, grão positivos, catalase negativos, hemólise do tipo alfa, negativo para bilissolubilidade, negativo para crescimento a 56 graus, os testes dos dois antibióticos, optoquina e bacitracina, crescem bem em agar sangue e são encontrados na flora de orofaringe, causador de cárie e endocardite. E os não enterococcus, são os estreptococcus do grupo D, não enterococcus, grão positivos, catalase negativos, hemólise do tipo gama, negativo para camp, PYR e bilissolubilidade, hidrolisão e esculina, crescimento, não são negativos para crescimento a 56 graus para os dois antibióticos testados, o meio é variável, pode ser cultivado ali em alguns meios diferentes e alguns são causadores de endocardite. Então assim a gente resume os principais estreptococcus associados ali a infecções. A gente vai falar agora dos cocos grão negativos, das duas neissérias ou neissérias que a gente também comentou na aula anterior. As duas neissérias comuns são a neisséria meningitides e a neisséria gonorreia, primeira conhecida como meningococo e a segunda conhecida como gonococo. Então são bactérias esféricas, por isso cocos, mas se apresentam na forma de diplococos e são grão negativos. Então são dois cocos associados ali, uma célula associada à outra se apresentando em rosa ou vermelho pela coloração de grão. São oxidados positivos, são patogênicos e crescem em meios de cultura para organismos nutricionalmente exigentes como o agar chocolate que já tem ali as hemácias lisadas e o agar taier martin chocolate. Essas bactérias só vão crescer nos meios ricos e elas também são muito sensíveis a condições ambientais. Então para cultivar em laboratório requer todo um cuidado para você fornecer os fatores que vão ser necessários para o crescimento. Então no caso da adenséria gonorreia ela é sempre considerada patogênica de transmissão sexual ou pelo parto. Então lembrando que é uma infecção também que pode acontecer durante o momento do nascimento e é indicativa de tratamento. Uma vez presente tem que tratar não tem jeito. No homem pode causar uretrite sendo até 50% assintomática então pode estar presente mas não se manifestar inclusive a gente até comentou a respeito disso essa característica não só da aneicéria gonorreia mas de uma série de outras infecções sexualmente transmissíveis pelo fato da pessoa se apresentar assintomática foi a característica utilizada para mudar o nome de DST para IST não mais como sendo doença sexualmente transmissível mas sim passando a ser infecção sexualmente transmissível. E na mulher sendo responsável por corrimento vaginal endosservicite uretrite e outros sintomas que ela pode manifestar raramente ocorre artrite séptica com 50% de positividade de isolamento pode ocorrer em algumas situações de doença sistêmica associada aos pacientes infectados pode ocorrer também meningite e endocardite associados a uma infecção mais severa por Neisseria gonorrhoeae no caso da Neisseria meningitides ela pode causar meningite que é justamente a chamada meningite meningocócica é uma infecção sistêmica grave com coagulação intravascular disseminada e grau de mortalidade elevada que pode ali se associar a outras infecções a transmissão da Neisseria meningitides se dá através de vias aéreas então Neisseria gonorrhoeae como contato sexual ou contato com fluidos contaminados no caso por exemplo da contaminação pelo parto e a Neisseria meningitides com transmissão por vias aéreas aqui a gente está vendo a Neisseria meningitides que é um meningocópico como eu disse a vocês a forma de diplococos são cocos aos pares grã negativos crescimento no meio de cultura com grande grau de letalidade a infecção causada por essa bactéria vão se apresentar como diplococos grã negativos na microscopia são oxidados positivos são resistentes a vancomicina e crescem com esse aspecto de colônia o meio de crescimento é o Taier Martin chocolate a Neisseria gonorreia também como diplococos grã negativo é positivo no teste da oxidase também sendo utilizado o Agartair Martin chocolate como o principal meio de cultura o cultivo em 48 horas a temperatura de 37 graus e uma atmosfera com 5% de tensão de CO2 ali de 5% então são características bem marcantes para que você controle para o crescimento dessas bactérias então como eles são muito sensíveis às variações ambientais como eu disse a vocês vão controlar bastante esses fatores ambientais envolvidos no processo de crescimento das Neisserias aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os bacilos curvos ou espiralados um deles é o Campylobacter jejune que é um bacilo curvo grã negativo ele é microaerófilo encontrado em animais domésticos principalmente as aves a contaminação por Campylobacter jejune se dá através da ingestão de alimento contaminado e por contato direto com animais infectados principalmente para a galera que cria aves e tem que tomar um cuidado maior a adesão no intestino delgado e grosso através das adesinas que são produzidas por essas bactérias pode haver invasão das células do jejum do hílio e do cólon pode provocar inflamação aguda com característica de leucocitose e muco na lâmina própria pode produzir úlceras e abscessos na região intestinal o principal sintoma nesse caso é a diarreia aquosa com leucócitos então é um evento diarreico bem severo bem grave com característica dessa inflamação aguda são bacilos que produzem toxinas enterotoxina e acitotoxina sendo que a enterotoxina ela vai gerar um quadro secreto semelhante ao da cólera e acitotoxina gera zonas hemorrágicas então tem a questão tanto da desidratação pela infecção intestinal quanto é possível ocorrência de quadros hemorrágicos também igualmente grave pode causar enterite diarreia sanguinolenta febre escalafrios outras manifestações clínicas que estão associadas a infecção por campylobacter jejune é a própria síndrome de Guillain-Barré lembrando que Guillain-Barré ela tem um gatilho autoimune é uma resposta exagerada do sistema imune ao próprio organismo então numa resposta do organismo a uma infecção por campylobacter jejune você pode ter o desencadear de uma síndrome de Guillain-Barré pode gerar colicistite pode gerar artrite séptica pode gerar meningite proctocolite e bacteremia então você pode ter outros eventos tão graves quanto relacionados a infecção por campylobacter jejune e aqui a gente tem então pessoal o formato da campylobacter jejune e esse aqui é um meio que é utilizado no cultivo dessa bactéria que é o meio chamado Skiro e para que a bactéria cresça nesse meio ele tem condições específicas tem que ser microaerófila com 5 a 10% de oxigênio e de 5 a 10% de tensão de CO2 o campylobacter ele cresce a uma temperatura de 37 graus mas a incubação a 42 graus permite recuperar fazer o crescimento das espécies dos tipos termófilos que estão ali mais associados a quadros intestinais quadros entéricos então assim para a gente observar é importante colocar elas vão crescer a 37 graus mas submeter também ao crescimento a 42 porque essas é que estão mais associadas aos quadros entéricos essa é a helicobacter pylori mais conhecida como H. pylori são bacilos granonegativos são microaerófilos são urease positivos e essa bactéria ela é mais conhecida como a tal da bactéria do estômago ou a presença de bactéria no estômago ela pode ser encontrada o homem na verdade ele é um reservatório natural dessa bactéria mas a gente pode encontrar a presença de agra pylori em outros animais a transmissão pode ser oral oral também ou através de zoonose contaminando humano animal animal humano é uma bactéria que se adaptou a viver no ambiente estomacal então ela consegue sobreviver mesmo no pH ácido do estômago então é uma característica diferencial para essa bactéria existe uma questão também muitas vezes a gente a pessoa fala assim eu tenho a presença da bactéria no estômago existe uma diferença de presença de e infecção por presença de eu posso ter uma bactéria lá infecção por quantidade de bactérias então muitas vezes a pessoa acaba tendo a presença porém não manifesta o quadro sintomático da infecção precisa ficar ali controlando e tudo mais para que não haja o processo infeccioso severo ela está muito relacionada a quadros infecciosos de gastrite tipo B que é de causa exógena ou seja uma causa externa que vai provocar essa infecção o processo inflamatório no estômago e ela pode gerar também um quadro de gastrite crônica superficial principalmente se tiver outros fatores destrutivos de estômago também associados como tabagismo álcool até mesmo problemas emocionais que a gente sabe que o estômago é um órgão que sofre muito com essa questão emocional então ela passa a ser um problema maior principalmente se tiver um outro fator de complicação para a saúde estomacal e aí é onde desencadeia o quadro mais severo o diagnóstico dessa bactéria ele pode ser feito de formas diferentes existem os chamados métodos não invasivos e os métodos invasivos para detecção os não invasivos teste respiratório teste sorológicos PCR antígeno fecal já que é uma bactéria que está ali no sistema digestório porém porém nenhum deles é suficientemente digamos assim confiável é preciso com um grau de precisão grande ou eficaz o suficiente para a gente considerar não esse teste é um padrão ouro para detecção de H. pylori não tem eles são testes que conseguem detectar porém não tão eficazes assim e temos os chamados testes invasivos esses testes ou vão envolver biópsia ou vão envolver escovado gástrico então eu preciso ali de um procedimento para retirada desse material e observar ali a presença da H. pylori então nas biópsias eu posso recorrer a cortes histológicos teste da urease uma característica da H. pylori é o fato dela ser urease positiva então em presença ela consegue modificar o pH do meio ela é colocada num meio que contém ureia e um indicador de pH e aí ela altera a cor por mudança do pH ela aumenta o pH e faz essa viragem de cor ficando com o meio rosa então a cor original do meio com o indicador seria essa aqui amarela e no caso o H. pylori vira o meio para rosa mas esse tipo de teste não é feito em cima da bactéria e sim em cima do tecido em cima do material colhido por biópsia histologia avaliar ali o corte histológico observando se existe presença bacteriana e PCR o exame molecular mesmo para a detecção da bactéria ali nessa amostra posso recorrer também a imuno estoquímica que é a detecção de antígeno e anticorpos vai detectar o antígeno melhor dizendo pela presença de um anticorpo específico então vou usar anticorpos contra a H. pylori para revelar se há a presença dessa bactéria ou não e até mesmo meios de cultura só que aí é onde a gente tem um grande problema eu posso usar um meio de cultura contendo situações específicas para H. pylori que teria que ser uma atmosfera de 5 a 6% de oxigênio 8 a 10% de hidrogênio 7 a 10% de CO2 80% de nitrogênio além de umidade então são muitas variáveis ali para eu controlar só para a gente lembrar é uma bactéria que vive no estômago então não é um local não é algo que eu consiga reproduzir tão facilmente assim em laboratório e uma outra questão está justamente nisso é o tipo de amostra que eu vou ter que colher para essa avaliação é um procedimento invasivo então dificilmente se recorre a essa essa técnica para a detecção de H. pylori por ser um procedimento além de muito invasivo acaba sendo muito caro para os laboratórios e normalmente é feito esse tipo de procedimento em testes específicos estudos estudos acadêmicos estudos clínicos epidemiológicos estudos clínicos melhor dizendo mas dificilmente com uma finalidade de diagnóstico laboratorial então muitas vezes para se fechar o diagnóstico se faz uma combinação de mais de um tipo de teste e pelo menos um deles invasivo para que você tenha maior confiabilidade do resultado já quando a suspeita de fato é H. pylori leptospira entre elas a principal leptospira que é a leptospira interrogan causadora da leptospirose a leptospirose é aquela doença causada é uma doença bacteriana muita gente às vezes confunde tem gente que acha que a leptospirose é causada por vírus e não é é uma bactéria espiralada a gente viu isso em introdução à microbiologia mas a leptospira ela tem alguns alguns fatores ela é transmitida através da urina de roedores dentre eles o principal é o rato tem um fator de contaminação bem grande e até por questões de falta de saneamento básico é um tipo de infecção que é muito frequente no Brasil principalmente associada à época de enchentes situações de falta de planejamento urbano entre outras coisas mas a gente sabe que muitas vezes a gente acaba sendo submetido a contato com água de enchente pode acontecer de não ser na minha casa mas você está no trabalho e de repente o caminho que você tem para passar está extremamente alagado e você acaba tendo que entrar em contato com aquela água mas esse não é o ponto aqui o nosso ponto é o diagnóstico eu posso usar como amostra para diagnosticar leptospira LCR que não é a minha primeira escolha para isso ninguém sai por aí funcionando medula para ver alguma coisa se você não tiver certeza da gravidade do problema certeza da sua suspeita melhor dizendo então eu não saio por aí funcionando medula para ver o que eu tenho se o quadro clínico é compatível ou se se desconfia de leptospirose uma das alternativas pode ser o LCR porém você pode usar sangue colhido com heparina inoculado no meio específico que é o meio de fletcher em temperatura ambiente e aí temos o seguinte período de inoculação de 2 a 16 semanas para os primeiros 10 dias de contaminação após a primeira semana a cultura de sedimento urinário alcalilizado a gente tem uma questão que é a seguinte a leptospirose ela tem os sintomas que se confundem com muitas outras doenças inclusive com viroses dor de cabeça dor no corpo febre o grande pulo do gato para a gente desconfiar da leptospirose é justamente saber se o paciente teve contato ou não com água de enchente ou tem presença de roedores próximos ou se é a suspeita de presença de roedores próximo a esse paciente e aí alguém falou opa pode ser leptospirose e temos o seguinte olha o período de incubação é muito tempo então vocês imaginem que se eu tiver que esperar um resultado de cultivo para corroborar uma leptospirose para começar o tratamento desse paciente esse paciente não vai aguentar normalmente a grande maioria dos pacientes quando chega com suspeita de leptospirose já está num quadro que não é no estágio inicial que justamente acabam confundindo com sintomas de outras infecções então isso é um outro fator agravante então não é a principal via de diagnóstico da leptospirose a principal via de diagnóstico da leptospirose é isso laboratorial são as sorologias a sorologia para a verificação de leptospira encontrou é um teste é um resultado positivo ah e se eu não puder fazer a análise laboratorial o lugar não tem o paciente precisa do resultado mais rápido quadro clínico do paciente aí é o médico que vai escolher avaliar a melhor opção mas é de extrema importância eu sempre falo isso toda vez que eu falo de leptospirose é sempre importante se atentar ao fato de se entrou em contato com água de enchente se tem presença de roedores próximo local de trabalho a residência qualquer lugar que você fique e começou a apresentar sintomas febre dor de cabeça dor no corpo principalmente na região da panturrilha que a gente conhece como batata da perna procura o médico relata os sintomas ou relata pra alguém próximo que possa relatar em algum momento de atendimento ao médico pra que em caso de suspeita de leptospirose ele saiba o caminho a ser traçado e não demore muito a fazer o diagnóstico e nesse caso aqui o diagnóstico o mais rápido possível o diagnóstico precoce ele é a grande diferença entre você conseguir um resultado de sucesso e infelizmente acabar não conseguindo tratar o paciente o paciente vira óbito então o tempo aqui é tudo não que pras outras bactérias não seja mas nesse caso aqui especificamente a evolução do quadro ela é muito rápida bom, a gente vai falar agora do hemófilos influenza que é uma bactéria gran negativa e pelo formato daqui que a gente está vendo ela pode ser enquadrada como cocobacilo ou como bastonete curto bacilo curto porque ele é mais achatadinho em relação aos outros bacilos que a gente também já visualizou nas aulas anteriores a gente já comentou sobre provas de identificação de hemófilos principalmente do hemófilos influenza e uma das formas das características que a gente observou do hemófilos é a seguinte eles são muito exigentes nutricionalmente então eles dependem do fator X e do fator V da hemoglobina no caso do hemófilos influenza ele depende desses dois fatores para poder crescer eles vão crescer em águas chocolate na presença desses fatores então além de eu ter um meio que já é voltado para uma exigência nutricional maior eu tenho a adição de fatores esse hemófilos hemófilos hemo vem de sangue filos de filia afinidade então afinidade com o sangue tá justamente por conta dessa questão dos fatores de crescimento da hemoglobina ele causa meningite em crianças pequenas é uma bactéria que está muito associada com isso e ele pode apresentar seis sorotipos diferentes sendo o B o sorotipo mais grave que causa doenças mais graves e mais invasivas como a meningite e podendo evoluir para quadros de septicemia mas a gente pode encontrar hemófilos influência causando pneumonia conjuntivite otite amidalite faringite pneumonia normalmente em crianças com distúrbio nas vias aéreas superiores então pneumonia tanto em adultos quanto em crianças tá e aí é desses casos que a gente às vezes ouve falar assim ah poxa às vezes uma infecção no ouvido causou a meningite não que uma coisa tenha causado a outra o problema não é o sítio anatômico não é o lugar para o outro e sim a bactéria o fato de que eu posso encontrar essa bactéria sim a mesma bactéria que causou a infecção num local pode causar a infecção no outro e o hemófilos não é diferente disso essa bactéria pode conter cápsula que a gente está vendo o formatinho dela e aqui o crescimento tem água chocolate é incubação ali de 24 horas 37 graus 5% ali de CO2 e a prova de identificação do hemófilos influenza é justamente crescer mediante a ação dos dois fatores juntos fator X e fator V identifica essa espécie tá e a caveirinha aqui em cima indica que é uma bactéria é com grande letalidade tá aqui a gente está vendo a característica de colônia fica a colônia no meio a água chocolate o outro hemófilos aí a gente vai para um outro extremo é o hemófilos do Cray ele é um bacilo grã negativo tá também cresce em água chocolate porque ele também tem essa exigência nutricional grande só que esse hemófilos ele causa o cancro mole que é uma IST uma infecção sexualmente transmissível aqui ainda está com o nome antigo mas para a gente lembrar que é uma IST hoje né e o cancro mole ele é uma lesão de bordos irregulares com edema que se diferencia do cancro duro da sífilis então embora as duas sejam infecções sexualmente transmissíveis e as duas tem o nome de cancro a manifestação é diferenciada o cancro duro né é não tem essa essa questão a borda é mais endurecida né e o cancro mole é um edema como se fosse um inchaço uma lesão edemaciada na região e no centro do cancro há uma região muito purulenta tá formando-se ali contaminações secundárias ao contrário do cancro duro o cancro duro então a gente vai ver uma projeção endurecida aqui não ela é palpável né ela é mais molenga digamos assim e no meio dessa lesão a gente encontra uma região com muito pus por conta do processo inflamatório nos bordos muitos linfócitos cocos e bacilos dentro ou fora de macrófagos então eu tenho uma lesão provocada por uma bactéria que pode virar um local de contaminação por outros organismos e aí um processo inflamatório muito grande daí onde a gente observa a lesão purulenta é mais comum em mulheres por conta do pH vaginal porém não é restrita a mulheres mais comum porém não exclusiva né de mulheres essa aqui é uma outra bactéria que é a bordetela pertussis causadora da coqueluche que a gente também já comentou lá em introdução à microbiologia e a bordetela ela também é um gran negativo tá tem como característica ser oxidase positivo catalase variável então pode ser que se apresente como positivo pode ser que se apresente como negativo motilidade negativa então ela não é móvel cresce em agar sangue e agar chocolate porém a gente tem uma um outro tipo de agar que é esse aqui o agar carvão ou agar charcoal charcoal agar tá que é utilizado com suplementos é utilizado em substituição à adição de sangue a gente consegue visualizar bem o crescimento da bactéria e faz com que a gente consiga evidenciar também então é uma alternativa para o crescimento de bordetela pertussis aqui ó a gente tem uma imagem do agar carvão eu particularmente acho ele muito maneiro eu gosto de ter essa visualização assim ele consegue dar pra gente esse contraste a gente consegue enxergar bem a bactéria tá então aqui ó a presença do crescimento aí da bordetela no agar carvão o agar carvão é o nome dele digamos assim a portuguesada seria a a tradução correta mas é muito comum que ainda se refira a ele como charcoal agar tá brucela brucela né e aí é do gênero brucela por isso que a gente chama de brucela SP é é uma bactéria que também tá dentro do grupo dos grão negativos tá ela é catalase positiva tem motilidade negativa é cresce em agar sangue em agar chocolate e é causadora da brucelose a brucelose é uma doença que pode também atingir os humanos então tem a variação de brucelose humana ela é uma zoonose ou seja transmissão ali por contato com o animal e o simples ato de ingerir leite não pasteurizado ou comer carne mal passada pode dar início aí a esse processo infeccioso é uma das zoonoses mais comuns que a gente tem e pode ser transmitida aí de diversas maneiras diferentes aos seres humanos mas a principal é o consumo ali de alimentos sem a devida higienização no caso do leite sem a pasteurização e a carne sem o processo de cocção adequado ou no caso de trabalhadores rurais que lidam direto com o gado isso pode ser uma forma de contaminação também mas ainda assim a via alimentar principalmente para para essas situações onde a gente não tem inspeção adequada dos alimentos ainda é a principal forma de infecção pseudomonas eruginosa a gente também comentou inclusive sobre algumas provas específicas para identificação de pseudomonas a pseudomonas é um bacilo grã negativo não fermentador estritamente aeróbio e tem como característica formal chamado alginato ou mais comumente conhecido como biofilme o biofilme é isso aqui a bactéria ela vai secretar ela vai produzir uma série de substâncias que vão formar uma espécie de camada mucosa daí o nome biofilme essa substância que recobre essas bactérias faz um filme natural faz com que essas bactérias fiquem mais agrupadas ou seja eu tenho colônias que vão ficar cada vez mais agrupadas e que dificulta bastante também a questão do tratamento de forma adequada então acaba sendo também um fator complicador na hora de fazer o tratamento possui fimbres com adesina lembrando que as fimbres são projeções de fixação além da questão do biofilme em si a presença dessas fimbres com adesina faz com que as bactérias literalmente se fixem no lugar onde estão possuem exotoxinas leucocidinas podem ter cepas que são resistentes a múltiplos antibióticos é uma bactéria ubico com grande distribuição em diversos ambientes e também oportunista oportunista é aquele que vai lá se aproveitar de um organismo que está debilitado e aí causar a infecção ela está presente em infecções pulmonares infecções primárias de pele principalmente associadas a processos de queimaduras infecções de ouvidos infecções oculares endocardite bacteremia e também infecções das vias urinárias então assim não tem um local certo para ela pode ser encontrada em diversas regiões do organismo justamente pelo fato de ser oportunista aqui a gente tem a visualização das características da pseudomonas eruginosa esse aqui é o HTSA esses maiores são as colônias de pseudomonas eruginosa aqui o crescimento no HTSA e aqui no HHSANG aqui é só um comparativo dela com outras colônias então olha a característica da pseudomonas eruginosa ela de longe assim parece tem inclusive alguns organismos marinhos que a gente vê assim esses documentários do discovery da vida aqueles molengões assim parece um pouco essa característica diferenciada em relação a outros grupos de bactéria ela é oxidase positiva aqui é uma comparação a pseudomonas eruginosa com estafilococcus áureus no HTSA então diferença de tamanho diferença de característica e aqui a presença de pseudomonas no HCTRIMID que a gente também comentou na aula de provas de identificação bioquímica tá aqui o teste da oxidase mostrando que é oxidase positivo aqui a coloração de gram e uma outra coisa que a gente falou a respeito da da pseudomonas é justamente a a mudança de coloração do meio que ela se encontra pela produção de pigmentos da própria bactéria então é muito comum a gente encontrar a piocianina que é um pigmento azulado mas também podemos encontrar a pioverdina pio melanina que é o caso aqui dessa imagem 3 e até mesmo piorrubina na imagem 4 então olha ela é uma bactéria que tem um crescimento assim muito bonito né isso aqui é uma placa todas essas são placas de agar millerhinton tá e nesse agar millerhinton vocês sabem que a coloração original do millerhinton não tem coloração chamativa né mas a a presença da bactéria faz com que haja uma mudança ali de coloração do meio e nesse caso não é o meio que é indicador eu não tenho uma mudança de coloração por uma característica do meio de cultura como é o caso por exemplo do agar chapman mudou para amarelo que a bactéria fermenta manitol aqui não o meio mudou para verde mudou para vermelho mudou para essa coloração marrom que a bactéria produz pigmento tá bom então é uma característica da bactéria e não do meio de cultura e outra característica interessante também a respeito da pseudomonas eruginosa é o odor ela tem um odor adocicado e semelhante a cheiro de uva é bem clássico do laboratório identificar esse odor parecido com uva nas colônias de pseudomonas eruginosas lembrando que identificação do odor não é você ficar cheirando a placa não tá gente você reconhece a partir do momento que você abre para mexer para lidar com essas colônias naturalmente esse cheiro exala então jamais em hipótese alguma levar a placa próxima ao rosto nem o rosto até a placa para não haver contaminação com a bactéria nem sua contaminação na amostra lembrando que a biossegurança no laboratório ela é uma via de mão dupla aqui só para mostrar a diferença de tamanho aqui a gente tem as colônias de pseudomonas e do lado de enterococos e aqui na figura F pseudomonas e amarelo ali tem os tafilococos aureus e as branquinhas pequenininhas aqui de enterococos crescimento no agar cetrimid que é um meio seletivo para pseudomonas eruginosa uma característica ao crescimento e aqui a gente consegue ver bem a questão da presença do pigmento produzido pela pseudomonas esse é o acinetobacter baumani eles aparecem na forma de cocos ou cocobacilos tá crescem bem em agar maconque apresentando ali uma coloração levemente rosada ele é um não fermentador aeróbio estrito com motilidade negativa se apresenta negativo no teste da citocromo oxidase tá catalase positivo e ele tá muito associado a infecções graves de trato urinário em feridas cirúrgicas e feridas de pele principalmente com gravidade maior tá associado também a quadros de CEP a meningite pós-neurocirurgia né então realização de uma de uma cirurgia na região encefálica né um processo infeccioso que atinge as meninges nesse pós-cirúrgico muitas vezes tá associado aí a presença dessa bactéria e quadros de pneumonia associados ao uso de ventilação mecânica em pacientes de unidades críticas e aí uma questão que vem com a situação atual de pandemia que nós estamos vivendo né tem sido detectado a presença de Acinetobacter Balmani uma quantidade bem grande de amostras isso relatos de pessoas que lidam ali no dia a dia na linha de frente como a gente vem chamando de uns tempos pra cá do tratamento de pacientes com Covid-19 né principalmente em amostras de aspirado traqueal né pessoas que estão ali em ventilação mecânica pacientes críticos e aí principalmente associados a a Covid-19 tem tido co-infecções né ou seja Covid-19 sendo causada pelo coronavírus e aí por conta desse processo aí de intubação ventilação mecânica né é desenvolvendo aí também a infecção pelo Acinetobacter Balmani e uma grande questão também vem sendo relatado pelos profissionais da linha de frente é que ele tem sido encontrado né tem sido isolado em amostras não só de pacientes entubados como também para os pacientes da UTI né tirando não entubados com amostras de aspirado traqueal né e cada vez com cada vez menos tempo né de internação em UTI então tem relatos aqui de pacientes com cerca de uma ou duas semanas de UTI já sendo identificados já sendo isolados nessas amostras né normalmente em vias fora né do que a gente está vivendo de pandemia essa bactéria levaria um tempo um pouco maior para colonizar né o sítio traqueal né ela é encontrada em pacientes com essa situação mas com o tempo né de detecção né com o tempo de surgimento de aparecimento dessa bactéria sendo maior então não só ela está sendo encontrada em cada vez mais casos né como também em um período de tempo mais curto e aí tem toda uma questão que você já tem um paciente que está debilitado um comprometimento pulmonar muito severo por conta da covid-19 internado em hospital saturação baixa de oxigênio e aí uma infecção por uma bactéria que é bem séria não que as outras não sejam mas aqui a gente tem uma bactéria bastante invasiva bastante forte digamos assim isso complica cada vez mais o quadro principalmente para uma resistência de um paciente que já está baixo para uma imunidade que já está baixa e aí a gente tem a família enterobacteriace que é aquela grande família que a gente falou dos bacilos grã negativos eles têm uma utilidade variável são oxidados negativos os meios básicos para a identificação da família enterobacteriace são caldo peptona meios ricos como agar sangue agar chocolate e agar clad meios seletivos como maconca geralmente é feito isolamento em agar emb são anaeróbios facultativos crescem em aerobiose ou anaerobiose fermentam a glicose com ou sem gás da produção de glicose são catalase positivos e reduzem nitrato a nitrito então de uma maneira geral essa é a característica da família enterobacteriase dentro dessa família a gente tem alguns representantes né mais comuns mas de uma maneira geral a gente tem essas espécies escherichia coli xigela salmonela tife são outras espécies de salmonela citrobacter proteus mirabilis outro tipo de espécie de citrobacter tá aqui é freundi e aqui é coseri clebsiella pneumônica clebsiella oxitoca providência serrátia proteus vulgares enterobacteria aerógenis cloace aglomerans iersinia enterocolítica morganella morgane enfim uma grande quantidade de espécies aí representativas dessa dessa família né vou destacar escherichia coli salmonela proteus e clebsiella então a gente vai focar um pouquinho mais nesses quatro grupos aí as principais provas para identificação das enterobactérias de importância clínica são fermentação de glicose fermentação da lactose motilidade utilização de citrato descarboxilação da lisina produção de H2S né que é o sulfeto de hidrogênio produção de gás oxidase produção de indol produção de urease produção de fenioalanina de zaminase ou produção de triptofanase produção de gelatinase ou DNAse lembrando que hoje a gente tem os kits comerciais de identificação para enterobactérias né que já trazem boa parte dessas provas e fazem que o diagnóstico seja mais rápido né para facilitar aí a vida do laboratório e a gente tem a opção dos meios cromogênicos para identificar as principais bactérias o isolamento das enterobactérias né inocular em agar emb com a cultura pela técnica de esgotamento em estri então aqui a gente tem a cultura de enterobactéria faz o isolamento né estri por esgotamento no agar emb 37 graus de 24 a 48 horas vai observar o crescimento após a inoculação né que a gente acabou de ver pela técnica de esgotamento faz então esse período de incubação para que a gente tenha o isolamento dessas colônias aí aqui a gente tem os gêneros os principais que eu falei para vocês os principais que a gente vai discutir aqui tá salmonela esquerique eclebsiella e proteus aqui as características né algumas das características são avaliadas glicose lactose fermentação de manitol produção de H2S motilidade indol citrato e urease então salmonela fermenta todos eles aqui como fermentadores né salmonela esquerique eclebsiella e proteus em relação a lactose não negativo para salmonela positivo para esquerique e eclebsiella negativo para proteus manitol positivo para salmonela esquerique e eclebsiella negativo para proteus produção de H2S muito evidente em salmonela e muito evidente em proteus também no caso da salmonela bem visível a gente vai ver mais uma vez a imagem do HSS daqui a pouquinho para vocês verem isso negativo para os outros dois motilidade positiva em salmonela esquerique e proteus negativa para clebsiella produção de indol positiva para esquerique negativa para salmonela e clebsiella e variável ali para as espécies do gênero proteus na prova do citrato positivo para salmonela e clebsiella negativo para esquerique pode ser positivo negativo para proteus e urease salmonela e esquerique negativo positivo para clebsiella e para proteus salmonela foi uma bactéria que na verdade é uma bactéria que a gente ainda discute até hoje principalmente pela questão alimentar o pessoal associou muito a salmonela à questão do ovo cru a gente passou ali boa parte final dos anos 90 e aí uma boa parte dos anos 2000 falando sobre essa questão de alimentos não só o ovo como vários alimentos crus com chance de contaminação por salmonela e de fato tem a salmonela ela tem variáveis diferentes ela tem variantes diferentes cepas diferentes e existe a salmonela entérica algumas podendo provocar ali problemas mais severos e a gente tem a salmonela associada ali a ocorrência de febre tifoide então pode se manifestar de formas diferentes dependendo da espécie de salmonela e principalmente dos sorotipos de salmonela as variantes dessa salmonela mas basicamente falando das salmonelas que não estão associadas a febre tifoide falando somente das entéricas porém não causadoras de febre tifoide o quadro sintomático do paciente pode ser uma gastroenterite febre entérica bacteremia doença focal então basicamente a região ali intestinal ocorrência de diarreia podendo evoluir para quadros mais severos como hemorragia podendo ali chegar a corrente sanguínea causando bacteremia e no caso da salmonela do tipo tifo transmitida ali pelo consumo de água e alimentos contaminados ao contato direto ali com o bacilo e podem afetar o organismo se multiplicando ali nas células de defesa e essa infecção ali se disseminando pelo corpo todo acometendo principalmente fígado baço vesícula medula óssea todo o intestino né então tem um grau de gravidade maior o gênero é o mesmo o que muda dessas bactérias são os sorotipos a gente pode fazer principalmente a via de diagnóstico da salmonela não tifoide né tá ali associada a coprocultura e tudo mais coprocultura é a cultura de amostras de fezes essa aqui pode ser feita em meio de cultura HSS que é o H salmonela xigela então a característica de crescimento de salmonela nesse meio de cultura é mudança da coloração do meio então aqui a gente vê ó essa aqui é a cor original do meio de cultura a gente vai ficando mais amarelado ali em presença de salmonela e característica clássica da bactéria salmonela nesse meio é o crescimento dessas colônias pretas né por conta da produção de H2S observada ali com muita muita clareza né pro crescimento dessa bactéria agora a a grande questão envolvendo a salmonela é que fora essa salmonela causadora ali de problemas intestinais no caso da febre tifoide principalmente essa via de diagnóstico ela vem também por sorologia então muitas vezes eu vou chegar ao tipo de bactéria né não pela via microbiológica não pelo setor de microbiologia mas sim recorrendo ali ao setor de imunologia fazendo sorologias específicas de identificação do tipo né de salmonela que está presente ali principalmente no caso dessas associadas aí a febre tifoide Escherichia coli talvez a Escherichia coli seja a bactéria mais comum dos últimos tempos né ou talvez a mais famosa digamos assim ela é um bacilo grã negativo está muito associada a infecções do trato urinário ou ITU ou ITU tem gente que chama dessa forma mas são infecções do trato urinário aí vocês podem estar perguntando pô mas não é uma família enterobacteriaceae né associada ali a processos intestinais sim e ela também pode estar presente nesses locais causando infecção né ali no sistema digestório porém ela tem sido muito frequente associada a casos de infecções do trato urinário lembrando que infecções do trato urinário podem acometer qualquer um dos órgãos do sistema urinário chiga né ureteres e no caso dos casos mais graves até mesmo os rins tá ela pode estar associada a infecções entéricas né algumas cepas dessa bactéria algumas podem causar infecções invasivas né inclusive com variantes enteroemorrágicas e infecções em outros locais onde a Escherichia colhe e achar que o ambiente tá bom pra ela crescer então é uma bactéria que se acostumou ao ambiente propício a infecção né então passou a colonizar alguns dos sítios do organismo humano e consegue fazer uma infecção né nesses locais além de serem resistentes a Ampsilina e Tetraciclina a Escherichia coli né as Escherichia coli tornaram-se cada vez mais resistentes a outros grupos de antibióticos tá então a gente tem ali resistência a Sulfametoxazol trimetoprima né o SMX TMP e as fluoroquinolonas então é um outro grupo uma outra classe ali de antibióticos nos quais foi se adquirindo resistência além disso a gente pode encontrar cepas multiresistentes que produzem beta-lactamases de espectro estendido popularmente conhecido no meio clínico né como ESBL ou as ESBLs tá surgiram aí como uma grande e importante causa de infecção de trato urinário e principalmente sepsi ali adquiridas na comunidade em alguns casos adquiridas também no ambiente hospitalar tá a gente tem alguns testes para identificar as ESBLs aqui a gente tem dois testes específicos tá esse aqui é um teste onde a gente coloca discos de antibióticos aqui a gente tem um disco de ceftazidima e aqui embaixo de cefotaxima e aqui os discos dos mesmos antibióticos da mesma classe de antibióticos porém com ácido clavulânico ou chamado clavulanato e percebam o seguinte nos discos que contêm o clavulanato eu tenho um aumento do halo de inibição da bactéria esse aqui é um teste muito parecido com o princípio do antibiograma que a gente já discutiu antes e vamos discutir também nas próximas aulas mas o princípio do antibiograma é o seguinte quanto maior o halo de inibição maior a força desse antibiótico então a gente começa a perceber que a bactéria de fato é resistente quando a gente tem um maior halo naquele disco onde tem clavulanato significa dizer que no disco sem o clavulanato aqui a bactéria até teve uma certa inibição mas não foi tão grande a diferença dela para o disco que continha o clavulanato foi muito maior e aqui é um outro tipo de teste onde a gente bota a muxacilina no meio no centro da placa com o clavulanato e aqui a gente vai adicionando os outros discos cefepima ceftriaxona ceftazidima e aqui astreonam então essa característica aqui de halos maiores e presença dos chamados halos fantasmas que são essas projeções aqui indicam testes positivos para a ESBL também nas duas situações o que a gente vai ver aqui é justamente o clavulanato inibindo as enzimas beta-lactamases permitindo ali a ação do antibiótico que está sendo testado então é importante identificar também a presença principalmente em pacientes em quadros de infecções mais severas se essas bactérias são do tipo ESBL clepsiella pneumone uma grã negativa encapsulada aqui a gente está vendo o crescimento dela no meio de cultura ela é anaeróbia facultativa então ela é um bacilo bacilo grã negativo aqui a lâmina de grã e a presença das cápsulas bem visíveis na microscopia diga-se de passagem essa aqui é uma baita quantidade de bactéria está muito associada ali a pneumonia infecção do trato urinário infecção de corrente sanguínea e no caso da clepsiella a gente pode encontrar cepas produtoras das enzimas chamadas de carbapenemases como é por exemplo a KPC KPC foi a bactéria que ficou conhecida aqui no Brasil como superbactéria resistente a boa parte dos antibióticos e assim como a gente viu testes de detecção de ESBL a gente tem testes para detecção de bactérias produtoras dessas enzimas o que que seria a KPC então a KPC a sigla vem de clepsiella pineumone carbapenemase daí a sigla e justamente essa enzima é uma enzima produtora que confere uma enzima produzida melhor dizendo por essas bactérias que são grannegativas conferindo resistências ali aos antibióticos que são ali os carbapenêmicos né meropenem hertapemem imipenem né fazem parte ali desse desse grupo além de inativar outras classes de antibióticos como penicilinas cefalosporinas né e monobactâmicos então além de ela conferir resistência um grupo ela mexe com outros grupos de antibióticos isso faz com que a bactéria seja de fato super resistente e daí a origem do termo superbactéria esse aqui é um teste que é feito para utilizar para avaliar né a presença dessa enzima tá então a gente tem o seguinte faz-se a semeadura disquerique acolhe no agar miller hinton como se fosse fazer um antibiograma tá bom e aí a gente adiciona no centro da placa um disco de antibiótico normalmente imipenem ou hertapenem de 10 microgramas então bem aqui ao centro da placa nesse caso aqui estou testando dois os dois tubos os dois antibióticos e começa a estriar a a possível né colônia a sua colônia de Klebsiella Pneumone que você está testando para ver se é KPC ou não do centro do disco até a periferia com cuidado para não tocar no disco e da mesma maneira da mesma forma ali que a a cepa que você está testando foi semeada você vai semear uma cepa controle de Klebsiella Pneumone sem a produção da enzima carbapenemase e aí vai encubar a placa de Petri 37 graus né durante 16 a 18 horas e vai avaliar aí o crescimento de ischerichia coli e vocês estão vendo o seguinte ó aqui a gente tem um disco do antibiótico aqui a cepa de Klebsiella Pneumone como controle negativo e aqui também aqui a cepa teste ou seja aqui você está querendo avaliar se é produtora da enzima ou não e aqui também a cepa teste perceba o seguinte aqui onde eu tenho a cepa de Klebsiella Pneumone que não é produtora da enzima eu tenho a ischerichia coli sendo afastada estão vendo aqui o antibiótico fez o efeito e fez o halo de inibição agora do lado de cá onde eu tenho as duas cepas que eu estou testando olha o que aconteceu com a ischerichia coli olha o tamanho do halo de inibição olha a distorção que ele sofreu por que isso aqui aconteceu é mas por que a ischerichia coli está nesse meio aqui em vias normais a ischerichia coli não conseguiria crescer próximo ao disco porque o disco de antibiótico está ali impedindo o crescimento da bactéria só que como eu tenho a KPC aqui e aí esse é um teste positivo como eu tenho a KPC ela está inativando o disco de antibiótico e permitindo o crescimento da ischerichia coli cada vez mais próximo olha o que aconteceu aqui olha a a curvatura né olha a distância né dos alos de inibição então essa distorção do halo de inibição indica que eu tenha um teste positivo para KPC e aqui é só para vocês verem a distribuição geográfica né de KPC no Brasil ela é detectada em ambiente hospitalar em vários países inclusive no Brasil o principal alvo da KPC são pacientes fragilizados imunologicamente ou seja pacientes que já estão internados por outros motivos e aí estão com a imunidade baixa e a transmissão normalmente da KPC ocorre em ambiente hospitalar embora já tenha sido encontrado presença de KPC fora do ambiente hospitalar tá causa pneumonia as infecções e as infecções do trato urinário podendo levar à morte e aqui a quantidade de casos né então a gente tem já é essa que são dados entre julho de 2009 e julho de 2010 ou seja são resultados de 10 anos atrás quando a gente começou a alertar né principalmente a alertar bastante sobre a questão da KPC hoje os dados já são maiores e a ocorrência dessas bactérias né 40% dos remédios vendidos nas farmácias são antibióticos 50% dos antibióticos são usados sem prescrição médica segundo a Organização Mundial de Saúde e 50% dos pacientes tomam antibióticos apenas por um dia de acordo com a OMS por que que eu tô associando trazendo esse dado pra vocês e falando sobre a KPC a questão da KPC é justamente isso é uma evolução bacteriana né como resistência a antibióticos e essa resistência a antibióticos ela tem origem né também no uso discriminado indiscriminado melhor dizendo de antibióticos essa história de que durante muito tempo a pessoa tomava antibiótico pra tudo que ela achava que era infecção mesmo quando não era uma infecção bacteriana acabou levando com que essas bactérias fossem mais resistentes né uma seleção dessas bactérias mais resistentes isso faz com que as bactérias ao longo da evolução criem estratégias como por exemplo produção de enzimas aí que inativam antibióticos não só não respondem a determinado grupo de antibióticos como acabam inativando grupos de outros antibióticos possibilitando que outras bactérias também cheguem na contaminação ou seja piora o quadro de infecção daquele paciente então é um assunto muito sério e aqui por último mas não menos importante o gênero proteus né os proteus são gran negativos anaeróbios facultativos urease positivos oxidase negativos reduzem nitrato a nitrito fermenta glicose mas não lactose estão associados ali a quadros de infecção do trato urinário a quadros de sepse e a quadros de pneumonia aqui eu trouxe uma imagem para vocês verem o crescimento do proteus em placa de petre em meio de cultura e o proteus tem essa característica de ter esse crescimento se afastando do centro indo até a borda isso é uma característica adaptativa desse grupo de bactérias e essa característica aqui é chamada de swarming essa forma de onda que o proteus tenha muito característico desse grupo de bactérias então a gente falou nesse vídeo de hoje nessa aula de hoje sobre algumas das bactérias algumas das características dessas bactérias é claro que vão existir cepas diferenciadas mas aqui são bactérias que vocês vão encontrar com frequência principalmente para quem for lidar com amostras de hospitais amostras hospitalares identificação de bactérias de pacientes hospitalares e para que vocês vejam isso para que vocês tenham noção disso no dia a dia de vocês como eu falei é um apanhado das infecções que a gente viu na disciplina de introdução à microbiologia ou na parte de introdução à microbiologia com as características de identificação bacteriana que nós discutimos ao longo das nossas últimas aulas por hoje a gente vai ficando por aqui nas próximas aulas a gente vai vendo outras características bacterianas de testes de sensibilidade a antimicrobianos amostras de urocultura como fazer como fazer coprocultura como ver a hemocultura então a gente vai vendo ao longo da disciplina de microbiologia est condipación ó ó ó ó ó ó Ó ó ó